Quais são os quatro principais agachamentos que existem? Existe o agachamento livre, tá? Existe o agachamento livre que não precisa de nada. É livre, não tem barra, não tem halteres. E esse agachamento livre, ele é progressivo. Onde pra um idoso, por exemplo, o teu grande desafio com o idoso é fazer sentar e levantar de um banco. Então, pra um idoso, ele simplesmente, o exercício pra ele é fazer isso aqui. Um, volta. Dois, volta. Então você precisa muito bem dominar esse agachamento livre desde o mais básico para o mais difícil. Teve uma caixinha de perguntas que me mandaram aqui. Rodrigo, depois que eu aprendi contigo essa lógica de progressão, meu, os meus alunos sempre conseguiram fazer um agachamento decente quando tá na fase mais progressiva, mais, fases mais avançadas. Porque se tu entende o fundamento desde o início, quando você vai botando carga, barra acima da cabeça, barra na frente, barra atrás, trabalhando mobilidade, estabilidade, todas as coisas acontecem de forma mais natural. O agachamento, nesse caso, especificamente. Então, ó, o agachamento livre é livre, tá? Tô usando um banco aqui só pra gente simular como se fosse um atendimento pra um idoso, né? Que a gente tem que fazer com que o idoso aprenda a... Ou aprenda não, né? Ele tem a força e potência pra levantar de um banco. Isso eu aprendi com o Mauro Ghiselini. Quando você pega um idoso, você tem que trabalhar força e potência com ele. Mas não, Rodrigo, como assim potência pulando? Não, cara. Pra um idoso pular não é potência. O idoso pra pular é simplesmente levantar da cadeira. Já se torna um trabalho extremamente de potência e força pra ele. Tá? Então, existe o agachamento livre. Você pode trabalhar com o miniband. Cadê o miniband? Eu vi que tava uma perdida aqui. Tá aqui. Você pode fazer um trabalho de miniband. Pra quê? Pra enriquecer o teu trabalho. Mas tu vai aplicar o miniband pra todo mundo? Não, animal. O miniband você vai usar só em pessoas que precisam. As pessoas que não precisam usar no joelho, usa na testa. Usa na testa. Não precisa botar no joelho. Quais alunos precisam usar miniband no joelho, Rodrigo? Pessoas que você identificar, que a gente vai ver depois, que ele precisa de ativação do glúteo médio porque o joelho entra, porque o pé é fraco, porque ele precisa ativar mais o glúteo mesmo. Pra isso? Vai usar todas as aulas? Não. Até tem que encontrar aqui. Cara, vamos ver. Vamos tentar ativar o glúteo sem o auxílio da miniband? Vamos? Cara, vai depender. Não tem uma receita de quantos treinos eu aplico o miniband no meu aluno? Não sei. Vai depender. Vai depender do seu aluno, vai depender da performance dele, vai depender de tantas coisas. Mas o miniband, ele entra dentro do agachamento livre também. Por exemplo, posso fazer um agachamento livre com o miniband com os objetivos de intensificação. Por que não pode fazer isso com o idoso depois que ele começou a levantar da cadeira de uma forma mais íntegra, mais natural e fazendo muitas repetições, oito, dez repetições? Por que não acrescenta um miniband pra ele já ter uma consciência? Olha, vovô! Levanta da cadeira esticando a borracha, viu? Não deixa... Estica a borracha, estica a borracha. Vambora! O vovozinho tá lá levantando a cadeira esticando a borracha. Então, agachamento livre, ó, agachamento livre, utilizando a borracha. Pode ver. Tô esticando a borracha, ó. Tô puxando a borracha pra fora. Então, excelente exercício pra quem precisar. Pra quem precisar. Não é qualquer um que vai isso aqui, não. Pega a visão. Pega a visão. Ah, mas o Rodrigo falou pra botar mobilidade e estabilidade. Não. Aplicar mobilidade e estabilidade por aplicar só porque acha bonitinho e que não sei o quê, não vai dar certo. Tem que saber exatamente o motivo pelo qual você está precisando usar o miniband no joelho. Eu uso o miniband na testa pra correr. Seguro o fone aqui e uso o miniband na testa. Então, eu tô usando o miniband propositalmente pra correr pro fone não cair. Né? Então, quando eu fazia os odds meio loucos, eu fazia isso. Eu saía no meio da rua correndo com o miniband. Então, isso é agachamento livre, sacou? Isso é agachamento. Não precisa de nada. Tô livre. Tá? Qual é o próximo principal? O back squat. Não tenha sombra de dúvida. O back squat é o principal de todos. Que, em português, é agachamento por trás. Onde tu bota a barra bem na paletona, aqui na paleta, bem no trapézio aqui e faz o agachamento. Mas quando que o aluno vai começar a fazer o back squat? Quando ele dominar os quatro fundamentos. Nós veremos depois. Esses quatro fundamentos, ele vai percorrer por essas quatro variações de agachamento. Desde o agachamento livre até o agachamento overhead. O back squat, galera, você vai simplesmente botar a barra nas costas e agachar. Quem aqui agacha já? Regularmente, galera. Agachar de verdade. Não vai me falar que, ah, eu agacho, mas dando miguezinho. Nunca aumentou a carga. Tá sempre com dez quilos de cada lado e faz aquele agachamento ainda com o pezinho reto. E um, dois... Deixa eu trocar a câmera aqui. Como é que eu vou trocar a câmera agora agachando? Ó, ó. Não vai dar pra ver. Ó, um, dois... Não, postura, gente. Postura. Quando tu for fazer um agachamento... Você, 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 você. Você, professor. Quando for fazer um agachamento, faça agachamento firmando tudo, meu véio. Contrai abdômen, contrai glúteo, postura. Firma. Pum. 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 Pá. Postura. Quando você entende isso, você consegue aplicar em seus alunos. Então, o back squat é disparado. O agachamento que você consegue botar mais sobrecarga. Tá? Qual é o oposto dele? O antagonista é o agachamento frontal. O agachamento frontal é muito pouco aplicado na musculação, viu? Muito pouco aplicado. Ele é fenomenal. Trabalha mais quadríceps. E, pela lógica, né? Não precisa estudar muito. Se eu vou fazer um agachamento frontal... Se eu for fazer um agachamento frontal... Ó. Deixa eu virar. Fiquei no fim, peguei a barra de costa. Se eu for fazer um agachamento frontal... Vocês concordam comigo que a barra... Ela tá me empurrando pra frente? Ela tá projetando meu corpo pra frente, ó. Se eu largar a barra, a barra vai cair, ó. Caiu. Caiu. Relaxei. Caiu. Então, o fato da barra estar à frente, você obrigatoriamente precisa ativar o quê? Os eretores da coluna. A lombar, ela tem que estar muito bem obrigada. Tu tem que estar com uma postura ereta. Se tu amolecer, a barra vai te levar. Por isso que muita gente cai no agachamento frontal. Porque não sabe a técnica direito. Ela acha que é a mesma que o agachamento livre, que é a mesma que o back squat. Não. A postura do agachamento frontal, primeiro, a posição da barra, a posição da mão, ela é fundamental pra executar um agachamento frontal decente. Então, o agachamento frontal, você tem que ter experiência. Pratica bastante. Pratica bastante. Erra bastante. A gente vê a diferença entre fazer um agachamento segurando assim, todo travadão, ficar mais próximo. Todo travadão assim, ó, ó, do que fazer isso aqui. Cara, não tem nem comparação. Isso aqui com isso aqui. Isso aqui tu tá agacha, parece que tá tendo um filho. Vai tá pari. Não sei, nunca pari, né? Mas eu tenho três filhos. Ó. Meu Deus. Aqui eu posso brincar. Pode ser até um trânsito aqui. Postura. Tá? Então, o agachamento frontal, depois eu vou falar um pouco mais, né? Só tô dando os quatro principais. Ele é um excelente exercício, tá? Que você deveria, deveria estar no seu repertório de agachamentos com seus alunos. Na minha humilde opinião, você deveria estar aplicando isso nos seus alunos. Tá bom? Beleza. Qual é o quarto, Rodrigo? Antes, dá o like, né, papai? Pô, tu tá no YouTube aí, papai. Não te inscreveu no canal. Você viu que eu tenho uma missão de... De... Cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei. Eu tenho uma missão de bater 100 mil seguidores esse ano. Falta uma plaquinha pro tio Rodrigo conquistar. Depois dessa placa aí eu me aposento. Não, tô brincando. Se inscreve no meu canal, vai. Não tá curtindo? É só dar o like. Se inscreve, dá o like no vídeo. Você que tá no YouTube. Tá bom? Qual é o quarto principal agachamento? É o overhead, é claro. Rodrigo, mas eu começo overhead direto na barra? Não, meu amigo. Você precisa entender a lógica da aprendizagem. A parte, tem que ter didática com os seus alunos, sabia? Por isso que se chama educação. Tem muita gente que fala, que feio chamar de educador físico. Aí é profissional. Não, a gente educa, porra. Nós somos educadores das pessoas. A gente educa as pessoas a terem uma vida melhor. A gente educa as pessoas a atividade física. Assim, nós somos educadores. Ou não é educação física. Então, para com essas manias. Então, sim. A gente tem que ser mais didático com os alunos. A gente tem que ter uma metodologia de treino muito bem aplicada pra qualquer tipo de pessoa. Então, overhead, meu amigo. Eu vou começar direito primeiro com a barra, meu velho. Vou começar primeiro com a barra, meu velho. A gente vai fazer a transição aqui bonitinho. Ó, ó, ó. Ó, ó. Um. Posição da barra. Sempre acima do trapézio, tá? Não exagero, né? Não, não. Aí em cima do trapézio aqui. Postura. Mantém. Volta. Um. Isso. Delícia. Ó. Fechou? Olha o joelho. Olha o joelho pra fora. Depois eu vou falar sobre os fundamentos. Depois que a pessoa aprendeu a fazer o agachamento overhead com bastão, que pode ser uma aula, pode ser dez repetições, pode ser um mês, pode ser uma semana, pode ser um ano, não sei. Não existe uma receita de bolo. Mas se você pratica, você sabe muito bem quando o aluno tá pronto a botar peso ou não. Aí overhead, galera. A distância da barra geralmente é uma palma da mão, tá? É uma palma da mão. Então, existe um segredinho que é, você pega a barra pra tu descobrir um dia com o teu aluno. Levanta a perna, estende os braços. Essa é a postura do overhead com os braços estendidos, tá? Então, esse aqui é o meu overhead, basicamente. Tá? Onde eu vou fazer o agachamento, mantendo os mesmos fundamentos. Tá bom? Então, esses são os quatro principais exercícios de agachamento que você precisa estar aplicando na sala de treinamento. Então, esse aqui é o que você precisa estar aplicando na sala de treinamento.